Bom, enfim, vamos começar essa parada pra vocês abrirem meu baú, né? Porque faz tanto tempo que eu tô com o baú aqui esperando para ser aberto. Ele está aqui pedindo arrego de... para ser aberto. Qualquer coisa, se der ruim... Se der ruim, eu volto pro outro bote igual tava antes. Vai, vamos lá. Vai ser o seguinte, galera. Vocês vão escolher as minhas cartas, mano. Espero que vocês não me fodam demais. E eu já falo o que eu achei do nerf, mano. Mano, por favor, galera. Vocês sabem que, porra, demorou pra caramba pra eu conseguir esses 4.300. Pelo amor de Deus, não me trole, velho. Ai, ai. Enfim, vamos ver. Vamos lá. Começar aqui abrindo o baúzinho. 3 mil de ourinho. Vai lá. Ah, mano. Algumas cartas eu acho que tudo bem, mano. Vamos ver o que vai sair de bom. Provavelmente vocês podem... Acho que o que vai mais pesar vai ser entre a... Se ver a lendária, né? Vai ser a carta lendária. Carta epic e carta rara. O que esse bicho tá fazendo aqui? Sai daqui, viado. Vamos fazer assim, então. Vamos fazer por votação, mano. Senão fica difícil. Eu vou fazer igual da última vez, ó. Então, ó. Morcego número 1. Goblin número 2. Aposto em só um ponto pra ver qual que vocês querem. Valendo aí, ó. 40 segundos rodando. Se você quer que eu pegue o morcego, vota número 1. Se você quer que eu pegue o Goblin, vote número 2. 15 segundos. É, pelo jeito o Goblin vai ganhar, mano. O Goblin tá com o dobro. 10 segundos. 9, 8, 7, 6. Goblins ganhou, mano. Beleza. Então pegamos o Goblin aqui. Agora. Nossa, mano. Não vai vir lendária, véi. Nossa, véi. Porra, eu fiquei 10 anos pra conseguir. Puta merda. Esse jogo é muito troll, véi. Vai, qual que vocês vão querer? Carrinho? Ou X-Besta? Escolhe aí, galera. Número 1 é carrinho. Número 2 é X-Besta. Porra, Lec. Eu fico um mês pra conseguir upar minha conta nível 9 pro... Pra 4,300. Aí vem, porra, não vem uma lendária, mano. Na moral, véi. Na moral. Não sei o que é mais troll. Se é esse... Se é esse baú lixo que tu fica 10 anos pra conseguir. Ou se é a Supercell que nerfa as minhas cartas todas do meu deck, mano. Ela nerfa cemitério. Ela me nerfa bruxa sombria. Ela me nerfa mago elétrico. Cara, acabou meu deck, mano. O que sobrou do meu deck? Sobrou nada, mano. Vou ter que usar minipeg. Se eu estiver usando meu deck e estiver muito ruim, eu vou botar uma minipega, mano. Mano, pra que que ela colocou minipega com 4,5 a mais de dano, velho? Tipo, mano... Minipega já é forte, velho. Pra que que um dano absurdo desse... Pelo amor de Deus, mano. Não fode. Bizarro. Logicamente, vocês escolheram o carrinho, né, mano? Vamos ver a próxima carta. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Ah, mano, só vem carta ruim, velho. Ah, mano, na moral. Esse foi o pior baú da vida do universo da Terra, mano. Número 1 é fornalha. Número 2 é o Mega Servo. Voltem aí qual que vocês querem que eu... Que eu pegue. Cara, esse foi o pior baú que eu já abri na minha vida, mano. Puta merda. Que baú lixo, mano. Meu Deus do céu, molecada. Na moral, velho. Nossa. Não veio absolutamente nada de bom, velho. E o pior, velho. Não veio uma lendária, mano. Não veio uma lendária. Uma. Eu escolhi uma lendária. Nada demais. Só uma lendária. Podia vir até Spark, mano. Spark, Dragão Infernal. Spark, Tronco. Dois Spark também. Pra eu escolher entre um Spark e outro. Eu escolhi o Spark, cara. Porra, não veio uma lendária, mano. Porra, muito troll, viado. Muito troll, mano. Na moral. Qual que vocês escolheram? Vocês escolheram fornalha, mano. 9 votos a 7. Vamos então na fornalhazinha. E vamos ver qual vai ser a última carta, mano. Ó, escuta o que eu tô te falando, mano. Carta lendária... Carta lendária não. Vai vir carta épica, né? Vai vir... Duas cartas bem bosta. Deixa eu ver. Vai vir... Putz, que carta lendária é bosta, mano. Que carta lendária vocês acham que vão... Lendária não. Que carta épica que vocês acham que vão vir, galera? Bem bosta. Vai vir... E agora? O que que vai vir? Sei lá, mas vai vir alguma coisa bem bosta, mano. É tipo... Guarda e clone, mano. Boas. Bem isso mesmo. Bem isso mesmo, ó. É, não foi tão merda, né, mano. Pensei que ia ser pior. Vai lá. É... Como é que chama? Tornado. E o número 2 é o... Como é que chama isso aqui? É veneno. Veneno. Votem aí qual baú... Qual carta vocês querem. Número 1 é tornado. E o número 2 é o veneno. Beleza, galera? Então façam suas apostas aí. Número 1, tornado. E o número 2, veneno. Qual que vocês querem que eu pegue? Porra, eu queria que tivesse vindo gigante. Vindo uma lendária e tal. Porra, que merda, cara. É, eu vou chorar mesmo, Betão. Eu vou chorar mesmo. Porra, eu fiquei 10 anos pra pegar 4.300 nessa conta aqui. O cara vem me ferrar assim. É foda, né, pai? Bom, pelo menos vocês fizeram... Vocês pegaram veneno, mano. Tá bom. Eu acho que eu vou voltar a usar veneno. Dependendo do nerf que der amanhã. Eu vou... Vou voltar a jogar com veneno, mano. Porque... Tá foda, mano. Vou ter que mudar meu deck absurdamente... Absurdo, véi. Pior que tá, não fica, né, queridos? Vamos ver se a gente consegue dar uma... Dar uma subidinha aqui. Vamos lá. Vamos jogar antes de que nerfa nossas cartas, né, filhão? Vamos jogar com as nossas cartas antes de ser nerfada. Isso. Aproveita pra jogar com a bruxa sombria também... Que ela vai ser nerfada, hein, querido? Se você não viu... Veja isso, cara. Será nerfada. Absurdamente nerfada. E você será totalmente fodido. Hum... Tá bom. Eu acho que ele não tem bola de fome. Vou arriscar botar aqui, mano. Não sei se ele tem, mas enfim. Vamos descobrir agora. Se ele tiver alguma coisa pra jogar aqui. Se ele não tivesse pra dar bom pra nós. Beleza. Bora... Bora gigantão aqui. Bora mosqueteira aqui. Bora bruxa sombria aqui. Vou deixar vir. Eu vou fazer o quê? Eu vou jogar aqui, ó. Foca no... Pô, beleza. Beleza. Levamos ali. Já vamos aproveitar pra sair desse lado aqui, né, galera? Jogar bruxa sombria aqui. Bora aproveitar pra usar essa criança antes que ela morra, né? Coitada. Minha filha vai morrer, mano. Beleza. Levamos ali. Bora aproveitar pra jogar aqui. Já vamos com tudo já pra três, mano. Que se foda a vida. Falou, filhão. Três coroas. Já era, nóis. Primeiro já fomos... Já estamos tranquilos de boas, ó. Mano, olha que delícia esse deck, galera. Olha como estava lindo essa linda, maravilhosa, delícia de deck, mano. Pô, esse deck eu creia que tava redondo, mano. Tava, tipo, mano, filé. Eu sinceramente não sei, mano. Espero que... Tem muitas... Muitas vezes eles falam, tipo, ah, vai nerfar e tal, não sei o quê. Só que eu não sinto tanta diferença no meu deck, mano. O bagulho é esperar amanhã mesmo pra gente ver qual que é a pegada do... Do deck. Vamos ver qual que vai ser. Ih, vai bater. Beleza. Minipeca vai ficar muito forte, velho. Putz, cara. Não é necessário, mano, esse bagulho na Minipeca, na moral. Agora eu não sei se eu jogo... Eu acho que eu vou jogar o cemitério, mano. É, eu vou jogar cemitério. Ah lá, o cara já tá treinando com a Minipeca já. Ah, tá, não deu bom. Tá, não... Putz, agora ele vai vir no contra-ataque com o menos pai. Já vou até preparar aqui, ó. Eu sei que ele vai jogar o... Não? Tem que ter que jogar, mano. Bom bola de fogo, mano. Eu vou deixar ele levar aquela torre, mano. Vou botar um coletor aqui. Só não vou deixar ele bater na minha torre ali também, né, pai? Não força. Agora eu acho que a gente consegue fazer nosso corpo completo, mano. Agora ele tá fudido, mano. Ah, a bola de fogo dele destrói. Beleza. Já era, mano. Isso se chama, querido, vantagem de ele xer, mano. O cara atacou, mano, filho. Bolado. Tudo bem, cara. Tu joga bola de fogo, destrói a minha mosqueteira. Mas eu não tô nem aí com a minha mosqueteira. Já era, perdeu, mano. Bom jogo. Olha só que belíssima que é esse deck, cara. Ele é tão lindo, mano. Ele é tão lindo. Por que a Supercell vai fazer isso comigo, cara? E aí, gente.